Olha lá, quero ser seu PA. Que PA é essa, cara? Eu quero um PA, irmão. Eu quero um namorado do mês de março até mais ou menos novembro, até o dia 20 de novembro, não, 10 de novembro, até dia 10 de novembro, porque eu vou, eu preciso tá solteira no dia 15 de novembro, porque eu vou na farofa da GQ, entendeu? E lá eu preciso tá solteira. Então, assim, nesse prazo, a gente pode namorar, a gente vai ser muito feliz, mano, muito. Tipo, gente, a gente vai se amar, a gente vai evoluir junto, Netflix, entendeu? Pipoquinha, muito amor, beijinho neném, tipo, mas nessa fase eu preciso tá solteira, entendeu? Então, tipo assim, a gente pode ser feliz nesse período de tempo, depois eu preciso tá solteira, entendeu? Só pra deixar claro, sacou? Pelo menos eu não tô mentindo, entendeu? Eu tô...